Essa torta é super famosa por aqui, porque todo mundo ama. Ficou curioso pra saber como faz essa delícia? Então bora cozinhar! Vamos iniciar fazendo uma calda de abacaxi. Para isso vamos precisar de um abacaxi picado e uma xícara de açúcar. Adicione esses dois ingredientes em uma panela e vamos levar ao fogo. Misture até dissolver o açúcar e deixe a calda cozinhando por aproximadamente uns 30 minutinhos no total. Enquanto isso, vamos preparando o creme. Em uma panela adicione 3 gemas. Posteriormente vamos precisar das claras, não descarte. Uma caixa de leite condensado. 600 ml de leite ou 2 vezes a medida de leite condensado. Só um adendo. Deixe um pouco para misturar com o amido de milho. Como falei, vamos usar esse leite para desmanchar 3 colheres de sopa de amido de milho. Prontinho! Agora vamos levar a panela ao fogo e mexer até ferver. Começou a ferver, coloca aos poucos a mistura de amido e mexe bem até engrossar. Reserve que vamos para a terceira etapa. Em uma batedeira vamos colocar as 3 claras e colocar para bater até formar clara em neve. Após isso, só adicionar o creme de leite e deixar bater mais um pouco e prontinho. Vamos para a montagem. Em um refratário, coloca todo o creme que fizemos e espalhe bem. Acrescenta também a calda de abacaxi. Espalha também. E para finalizar, adiciona o creme branco. Finalizamos. Deixe umas 3 horinhas no freezer e é só degustar essa maravilha. Te garanto que essa vai ser a melhor torta de abacaxi que você vai experimentar na vida. Comenta aqui qual receita você quer ver aqui no canal. E espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve. E essa foi mais uma receita do canal Cookflix para vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.